Eu vou dizer que este calor que chegou em Salvador, né, logo agora na primavera, colaborou muito pra eu adiantar alguns perfumes da minha lista de verão e usar e abusar agora em outubro, porque, gente, o mormaço fez a sua fama, então nada mais justo do que me refrescar com meus cheirosos, não é mesmo? Então, sem mais delongas, bora lá conferir quais foram os meus perfumes favoritos de outubro, bora? Começo já pedindo pra você que está assistindo este vídeo, não esquecer de deixar aqui embaixo, ó, o seu joinha, se inscrever e também comentar quais foram os perfumes que você mais amou usar no mês que acabou, tá? Me conta, porque afinal de contas, dica boa é dica compartilhada, combinado? Como é o primeiro perfume, eu digo pra vocês que eu acabei, assim, fazendo uma compra maravilhosa, porque, sério, que fragrância gostosa, que fragrância com cara de primavera. Só acho que ela não foi aí mais usada porque, como eu disse, o tempo estava bem mormaço e como ela tem um toque floral um pouco mais presente, eu fiquei, assim, alguns dias insegura. Mas, confesso pra vocês que não se senti abafar, não, mesmo os dias em que o sol deu aquela castigadinha e eu estou falando do Flower Pop Bouquet de Kenzo. Que fragrância maravilhosa! Eu gravei até um vídeo, que eu não sei se já entrou, se não entrou, vai entrar, tá? Falando sobre os flowers que tem aqui em casa, qual a diferença entre eles, qual eu gosto mais. E, claro, dando uma dica ali, né, adiantando, qual será o meu próximo Flower by Kenzo? Porque, sim, gente, meu coração está florido, tá? Culpa de ideia. Mas, falando sobre o Pop Bouquet, que fragrância gostosa, gente, sério. Alegre, feliz, radiante, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa ali de fundo que dá uma presença marcante pra ela, que eu desconfio que seja a amêndoa. É muito gostoso esse perfume. Rosas com amêndoa, gente, pensa aí, que delícia, né? Hum, perfume pra você se sentir maravilhosa. Tem uma ótima fixação e projeção. É um daqueles perfumes que rola você usar desde o dia a dia até aquele momento especialzinho. Sabe com aquele boy que é um pouquinho mais enjoadinho pra cheiro, mas gosta de dar cafungadas no pescoço? Então, você faz aquele penteado, né, joga o cabelo todo pra um lado, assim, né, pra deixar um pouco do pescoço amostra, dá uma borrifada nele e só passa. Vai ser sucesso total. Pode escrever aí o que eu tô dizendo, tá? Então, Flower by Pop Bouquet é o meu primeiro amado de outubro. Outro perfume que eu amei usar em outubro, inclusive, assim, eu tive que me controlar, é o Energe, o Energe, da Aja, perfume inspirado no Versense, né, de Versace. Esse daqui é de lá da Perfumel, loja de decantes, que inclusive, há uma semana atrás, saiu vídeo falando sobre a loja e tals. Então, amei. Tem decantes de vários tamanhos. Peguei o Versense pra experimentar o da Aja e gamei, quero comprar um pra mim. E acho que, assim, minha próxima compra provavelmente vai ser ele, porque o preço também eu dei uma olhada e achei bom. Fiquei até com um pouquinho de medo de comprar o Versense e ter alguma coisa ali de diferente. E eu não gosto tanto quanto eu gostei desse inspirado. É isso que eu digo pra vocês. Se você gostou do inspirado, se você conheceu o inspirado primeiro e ele roubou o seu coração, vai nele. Vai nele. Mas se você conheceu a inspiração e ficou apaixonada, vá na inspiração primeiro, sabe? Porque você gostou dali daquele complexo. Depois que você se apaixonou por ele, você sai ali na busca por um inspirado que atenda, né, da mesma maneira, ou próximo, quanto a sua inspiração atendeu. Então, amadinho total, tá? Continuando na vibe frescor e cheirinho bom, eu usei bastante esse mês o Exo Madeira em Flor de Natura. Inclusive, eu comentei com algumas pessoas aqui no canal que eu não concordo com quem diz que o Florat em Blue parece com madeira em flor. Gente, eu não aceito isso, sério. Porque o Florat em Blue se tornou um perfume que eu não consigo usar. Já contei a vocês diversas vezes um dos motivos por que rola isso. E, assim, não é pelo cheiro, é pela lembrança emocional. Mas é o que acontece. Se eles fossem parecidos, essa lembrança emocional ia engatilhar quando eu usasse madeira em flor também. E assim eu também não ia conseguir usar, não ia gostar tanto. Porém, isso não acontece. Então, eu não acho eles parecidos. Da lembrança que eu tenho do cheiro do Florat em Blue também, não, não vejo semelhanças. Gosto muito do Madeira em Flor. Acho que é uma fragrância gostosa, com toque confortável. Uma coisa ali de fundo que te envolve, assim, de um jeito tão gostoso, tão aconchegante, sabe? E é um daqueles perfumes que vira assinatura. Sério, muito, 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 muito fácil. Coringão da vida, tá? Perfeito. Um outro que também subiu ali é o ranking da posição de Amadinho. E eu usei também bastante esse mês. E, principalmente, depois que eu descobri que ele, na verdade, é uma inspiração de um perfume da linha Prada Infusions. Que é o Prada Infusions de Orange. E eu estou falando do Virei Orange das Árguas. Quem acompanha aqui o canal há um bom tempo, viu já eu contar a história desse perfume. Que eu estava procurando ali, estava olhando, né, o Fragrantica na aba da Zara, vendo as novidades e tal. E vi que lá na Europa, né, no verão de 2018, tinha sido lançado o Virei Orange. Fiquei, assim, louca, apaixonada. Morta de vontade de testar. Gostei muito da combinação das notas e tal. E aí, quando a coleção chegou aqui, eu fui até a Zara e quando eu peguei... Sabe aquele blind, aquele blind mental, que dá certo, que é quase uma coisa espiritual? Foi o caso que eu senti o perfume. Porque quando eu peguei, assim, eu senti o cheiro. Eu disse, cara, era isso que eu tinha pensado. Sério, sem tirar, nem pô. Foi super certeiro. Ele tinha sido, só olhando a pirâmide e tal, o meu favorito da linha, né, das quatro fragrâncias. E depois, consagrou total. A fragrância é muito gostosa. Diria que quem gosta do Ilia Flor de Laranjeira vai gostar dessa fragrância aqui, porque ele tem aquele toque luminoso, radiante, fresco, confortável, adulto e elegante, assim, sabe? De classe, sabe? Daquela pessoa que consegue ficar toda de branco e chegar no final do dia, não ter um grão de sujeira na roupa, né? Com certeza não sou eu. Pois bem. É uma Helena do Machado de Assis, não, querida, né? Do Manuel Carlos. Por que que eu vim sem Machado de Assis? Não sei, acho que eu estou com o complexo de Capitão atacado. Mas, enfim. E ele é assim, gente, maravilhoso. Usei bastante. E saiu até post lá no... No embelezei, falando mais sobre ele. Porém, infelizmente, é um perfume descontinuado. Inclusive, da coleção que ele foi fruto, só um perfume segue firme e fixo na linha da Zara, que é o Pam Pam... Não vou lembrar o nome, mas é um rosinha, tá? Enfim, amorzinho. A outra fragrância, e última, né, desse vídeo, que, assim, fez sucesso esse mês, é um perfume que vocês, se forem muito espertinhas, como eu sei que vocês são, já devem estar aí imaginando que ele, em algum momento, daqui até janeiro, vai aparecer. Mas, obviamente, calor se antecipou, ele já está aqui, que é o Limão Siciliano da Febo. Gente, esse tem sido o meu companheiro. Daqueles banhos do meio do dia pra refrescar, sabe? Aquele banho pra quando você volta da rua, que você saiu, foi fazer algumas coisas, assim, de burocráticas, e conseguir voltar pra casa meio-dia, uma hora da tarde. Quer tomar um banho pra almoçar? Quer ficar fresca? Vai nele. Voltei a usar perfume pra treinar agora, que o sol, né, me acorda, porque eu não estava espirituosa pra treinar durante o inverno com aquele perfume. Agora eu estou, então voltei a usar ele. E estou, assim, super feliz, porque agora não tenho mais que ficar, né, transferindo de um frasco pra outro, e lidando com o drama de borrifador, que é o meu frasco agora que tem borrifador. Então, perfeito, tá? E é isso, gente. Esses são os perfumes que eu estou amando usar e abusar. Eu quero saber, sim, com toda certeza, o que é que vocês usaram e estão usando mais nesse período. Sei que em algumas cidades, a primavera aí está num colapso, né, de chuva, até de neve, porque eu vi o Kovalik e o Marcelo falando no Hora 1. Kovalik, amo, né? Então, me contem aí o que é que vocês estão usando. Se vocês já migraram para os perfumes de calor, ou se vocês acabaram migrando para aqueles de meia estação, porque o clima está meio indefinido, ou se vocês ainda seguem no bailão do inverno, procurando fragrâncias mais doces, mais marquantes, comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Não esquece que estamos tendo vídeo todos os dias dessa semana, tá? Esse é o primeiro vídeo do nosso lado todo dia, então aproveita, deixa o joinha, e não esquece de voltar aqui amanhã às 7h15, porque tem vídeo novo te esperando, tá? Um beijo e tchau!